O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, foi a 1,14% em setembro, 0,25 ponto porcentual acima da taxa de agosto, de 0,89%, maior índice desde fevereiro de 2016, 1,42%, e o maior para o mês de setembro, desde 1994. E sobre esse assunto, ela já está por aqui para falar. Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento, o Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Caramba, repita o número aí, por gentileza, só o de setembro, Carlinhos? 1,14%. Juliana, inflação acima de um ponto. Mensal? É normal isso? Bom dia, Juliana. Bom dia, tudo bem, Megali? Bom dia aqui para a Carla, para a Sheila, para você ouvinte. Não, inflação realmente salgada, né? Estou olhando aqui e ficou acima das expectativas dos analistas aí, dos bancos e das corretoras. E você vê que é uma inflação bem disseminada, né? O que a gente tem conversado. A gente tem os grandes vilões. Quando a gente olha aqui, o que mais está pesando aí no nosso bolso, com essa alta de 1,14% em setembro. Primeiro é recorde aqui, segundo o IBGE, é desde fevereiro de 2016, que a gente não tem uma inflação tão pesada no meio só. E quando a gente olha os meses de setembro, desde 1994, a gente não tinha uma inflação também tão alta dentro de um mês de setembro. Porque sempre se fala em, ah, são fatores sazonais, não sei o quê, né? Normalmente costuma-se utilizar esse tipo de justificativa para falar de aumento muito elevado. Não é o caso para setembro, então, né? É, então, isso que a gente está vendo. Porque tem uma coisa que os economistas acompanham muito, que é da quantidade de preços que o IBGE calcula, pesquisa. A gente tem um aumento em torno de 70% dos itens pesquisados. Então, você vê que é bem disseminada a inflação. A gente tem aqui os vilões, que são transportes, gasolina, né? A gente vem falando muito, gás de botijão. Depois vem alimentos, de novo, veio muito forte aqui o número de inflação de alimentos. E depois os gastos com moradia, que tem a ver com a conta de luz. Então, a gente tem aqui tudo subindo aqui, principalmente esses três vilões que a gente vem falando muito, mas também uma disseminação, né? Porque quando você pensa nesses itens que são os principais vilões nesse momento, você acaba passando para o resto da economia, né? Porque se sobe a conta de luz, sobe de todo mundo, sobe do estabelecimento comercial, sobe da indústria. Então, você acaba repassando para os preços finais esses aumentos. Assim como o alimento, né? Se você paga mais caro pelo alimento, o restaurante vai cobrar mais caro. Enfim, você acaba criando uma disseminação maior da inflação. E a gente está vivendo realmente um momento de muita dificuldade com a inflação. Você vê o Banco Central está tentando conter altos de preços aumentando os juros. Mas, para esse ano, vai ser difícil a gente conseguir uma inflação abaixo de 8%. As previsões já estão acima disso. Uma inflação pesada, se a gente imaginar que a gente não tem os salários dos brasileiros subindo nessa proporção. Muitas vezes nem tem salário, porque a gente tem um desemprego ainda recorde, né? A gente tem geração de vaga acontecendo, mas muita gente ainda com uma renda baixa em relação ao que tinha antes da pandemia. E com esse aumento de alimentos corroendo uma renda que já é muito apertada. A gente tem expectativa de que os juros, por conta disso, vão continuar subindo, que é o que o Banco Central pode fazer para tentar conter um pouco essa alta de preços. Vamos acompanhar aí a vida dura do brasileiro, né? E cestou, né? Cestou, né? Tentar descansar um pouco dessa confusão toda. Semana que vem tem mais. Bom fim de semana, Ju. Bom fim de semana.